Percussão Cordas Soco Palavras Aí está ela Aprendendo a namorar Nada, nada vai falar Mas embora não a ouça Dentro de você Uma voz vai dizer agora Beijo, amor Ouviu alguma coisa? É verdade Gosta dela como vê Talvez ela de você Nem pergunte a ela Pois não vai falar Só vai demonstrar Se você a beijar Agora cantem comigo Vai, não vai Olha o rapaz, não vai Não vai beijar a moça Lá, 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 lá Essa não Ele não tenta, não E vai perder a moça Esta é a hora Flutuando na lagoa Veja só que hora boa Não perca esta chance Ela não falou Ela não falou Ela não vai falar Se você não a beijar Xa, lá, 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 lá Vai com fé Que agora vai dar pé É só você beijar Xa, lá, 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 lá Vai em frente Não desaponte a gente Você tem que beijar Xa, lá, 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 lá Pegue a mão E os preços da missão E beijar logo a moça Xa, lá, 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 lá Pra ser feliz Faça o que a gente diz E beijar logo a moça Beija, beija Vai Beija a moça Eu quero ver um beijinho Beija a moça Beija a moça Vamos! Beija a moça Beija a moça Beija a moça